TÍTULO NO MEIO! Todos jogam o TÍTULO NO MEIO. Como é que funciona esse jogo? A gente vai fazer algumas cenas, várias ceninhas. Todas vão começar com o Dani Tausig tocando alguma música, alguma inspiração sonora. Aí quem tiver uma ideia vai até a frente, começa a cena... E aí eu vou pausar a cena. E nesse momento eu pego uma frase dessa caixinha aqui que vocês escreveram. E essa frase será o título dessa cena. O que acontece? Aí eles têm que resolver o que eles já estavam fazendo com esse título. Danita Tausig, manda ver! Tem cachorro, tem cachorro? Pega, pega! Eu tenho medo de cachorro! Você não sabe nada, deixa que eu faço! E agora? Dá pézinho! Você tem certeza que é o melhor jeito de roubar a televisão? O título da cena é ''Quando eu era criança, tinha medo de palhaço''. Vai, vai, puro! Puro alto do caralho! Puta que pariu! Vai, vai! Vai! Caralho! Vai! 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 Que raça de cachorro que tem aí? Vem cá ver! Não tem cachorro! Peraí que eu vou! 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 Vem cá! Olha! Nossa! É pudor, pudor, eu não tenho medo! Mas isso não é um cachorro! Chimó, eu não tenho medo! Tem certeza que isso é uma raça? Ah! É cachorro palhaço! É cachorro palhaço! É cachorro palhaço! Mais uma, Dani! Que bom que você chegou! Super-tamanduá! Aquelas formigas terríveis roubaram todo o meu açúcar! Não tema! Quem chama o tamanduá resolve o problema! Toma! O título da cena é... Ah, já fui bom nisso! Ah, meu Deus! Sangue, sangue, sangue... Super-tamanduá, por que você não os venceu? Não! Ele já foi bom nisso! Dani Tauszig... Oi, bem-vindo ao Rio de Janeiro! O título da cena é... Quero uma hóstia! E olha o papo ali! E olha o papo ali! Em inglês agora, quero ouvir! I want a holy cream cracker! Boa noite! Começa agora o Jornal... E você vai ver ainda... Gritinho! Gritinho! Cacyearco!